Queria mandar um abraço pra galera da outra banda, hein, massa Da hora Muito bom, anos 80 Queria também mandar um abraço pra galera do Rangola Segunda vez aí, rapaziada, sempre nos atenderam muito bem E é isso aí, vamos mais um, então Isso aí, bloca ostentação hoje aqui Tchau 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 Tchau